O que é que achas desta iniciativa? Eu acho que é boa. Porquê? Para as selecionadores nos conhecerem, vermos como é que nós jogamos e para o convívio também. E esperam ser convocados mais vezes? Sim, espero que sim. Porquê? Porque seria bom para o nosso... Desenvolvimento distico. Para as Tuvas de Ressi en Gra coatedeneدم por um, para as buzzes de Ressiônia Como é que você percebe o próximo? No,no,no... O meu empenho foi ali no sete. Um ponto forte na direita, mas estou mais confiante na esquerda. O meu ponto forte é sempre, sempre jogar melhor na direita, mas neste momento estou sem confiança. E tenho mais confiança na esquerda. O meu ponto forte é a esquerda, mas assim acho que me lembro. Penso que... Eu não vou dar a minha opinião individual para alguém, porque por já vocês são muitos. E não fazia sentido estarmos aqui e nem temos tempo para estarem agora a fazer isso. Mas vou dar a minha opinião geral de todos. Uns encaixam melhor nisto que eu vou dizer, outros não tanto. Mas, em termos gerais, o que eu acho é o seguinte. Tecnicamente, em termos gerais, estão todos bem. Têm coisas para melhorar, logicamente, mas isso todos têm. Têm vocês, claro, têm 12, 13 anos. Têm coisas para melhorar, até os de 15 a 16 a 17 anos. Mas, para a vossa idade, em termos gerais, estão todos bem tecnicamente. O que é um avanço, porque há uns anos isto não acontecia. Normalmente, quando fazíamos estágios e os jogadores da vossa idade, quase todos tinham erros técnicos graves e depois, mais tarde, iam limitar depois a evolução. No vosso caso, volto a dizer, acho que, basicamente, têm coisas para melhorar. Mas, em termos gerais, todos, tecnicamente, têm uma boa base para poder evoluir, na minha opinião. A nacional de sub... 18 femininos. Miguel, o que achas desta reunião das melhores tenistas jovens neste local? Acho que são encontros bastante positivos. Alguns dos objetivos principais são, por exemplo, juntar as melhores atletas nacionais. Aumentar o contacto entre as melhores nacionais. Trazer mais atletas a estas reuniões das seleções nacionais. São encontros muito motivantes para os atletas. Conseguimos aferir como é que elas estão no momento. Tentamos dar uma ideia daquilo que pretendemos fazer no próximo ano com elas. E vamos tentar levar o maior número de atletas possíveis aos encontros internacionais. Ou seja, este é um dos objetivos principais deste encontro. Esperamos conseguir fazer mais encontros deste género durante o ano. E penso que temos uma equipa de sub-8 bastante forte este ano. São as jovens que nos irão representar nos eventos internacionais do futuro. Como é que tu prevês que esta geração se vai desenvolver? Será superior à atual ou tens dificuldade em prever isso? Espero bem que não. Espero que estas atletas possam, pelo menos, ser tão fortes como as que temos no presente. Temos a vantagem de conhecer a realidade e podermos tentar trabalhar um bocadinho melhor o futuro. Esse é um dos objetivos atuais. Queremos que estas atletas, pelo menos, possam ser tão fortes como as atuais e, se possível, melhores. Penso que temos matéria-prima. Depende de grande parte delas, mas a vontade existe. Portanto, vamos ver se conseguimos. Tu sabes perfeitamente que a ligação escola, projeto desportivo individual de cada uma delas, é complicada. Tens alguma ideia para obviar a isso ou vais apenas esperar que as coisas se resolvam por si próprias? Penso que não há muito que possamos fazer neste momento, mas há que continuar a luta. Mas vai depender muito dos projetos individuais. Ou seja, se houver pais e jogadores interessados em investir mais a nível individual, vão ter bastante mais sucesso, pelo menos no futuro próximo, do que estar à espera que algo se passe. Ok. Mas não podemos, com esta geração existente, não podemos estar à espera que isso se faça. Ou seja, nós próprios vamos ter que ir fazendo alguma coisa, os pais também, e os próprios atletas, e talvez uma próxima geração, talvez os que estão agora a começar nos subdes, possam vir a usufruir dessas diferenças que nós possamos fazer no futuro. Estás com a vontade? Vai! Vai! O que é que está a gostar mais? É? Não. E aí? Um, 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 um... E aí? Ah. Não, e aí? Um, 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 um... Um, um, um... O que há de saber sobre este estágio? Ele vai falar. Portanto, acho que foi um estágio muito interessante. Podemos reunir os melhores sonistas que por acaso são passos no meu clube, que é o 7. Foi bom competir contra eles, ver o nível deles também. Também criar novas retinas de jogo, neste caso porque estão a ser observados pelo selecionador e também poder conhecer o selecionador também. Acho que é uma boa oportunidade para o restante de hoje conhecerem os jogadores que há, que já não estão no selecionados, que também têm jogo e que também... E às vezes nunca tiveram hipótese, mostrares. Exato. Da forma como isto era feito antigamente, que havia um estágio e era definido para o ano todo. E eu, por outro lado, aprendi muito a vez. Quando não joguei, aprendi muito. Não é só pelo estágio que o selecionador seleciona o jogador. Mas há para conhecer e há para visualizar. Vocês acham que este estágio deveria ser repetido mais vezes durante o ano? Sim. Porquê? Já está gravado? Já está gravado? Claro. Mas corta hoje. Acho que... Sim, acho que deveria ser repetido com mais frequência. Talvez trimestralmente. Porque é uma... É algo que nos motiva e que pode levar à nossa evolução. E também porque temos a hipótese de competir entre os melhores tenistas da nossa cidade. E apesar de nós treinarmos todos no clube e temos a hipótese de treinarmos e de fazermos sede juntos, porque não é nunca a mesma coisa do que aqui, porque temos uma supressão de alguma forma. Selecionador. 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 E desta forma dá para ver quem que naquela altura. É porque este está a jogar. Porque muitas vezes era o estágio naquela altura. Depois, por exemplo, um jogador que tinha uma época depois. E pronto. Não é a mesma coisa. Ok. Vocês acham que a escola proporciona as condições para que vocês possam desenvolver projetos individuais de desperto? Eu acho que a única hipótese de nós conseguirmos conciliar um treino um bocadinho mais alargado do que nós temos, que apesar de ser bom, podia ser um bocadinho melhor. Maior. Maior. Mais espaço. Era, por exemplo, deixávamos de ter a educação física e deixávamos de ter a projeto. Não sei. Por exemplo, no décimo segundo ficávamos com três disciplinas e tínhamos espaço para fazer, por exemplo, treinos videórias. Exatamente. Na minha opinião, acho que é... As disciplinas deviam ser só as mais importantes e as profissionam, pronto, a candidatura à Universidade. Eu acho que é muito importante, claro, as mesmas flucrais e não ter outras áreas que não vão interessar nada para o futuro. Por exemplo, área de projeto. O que é que eu vou ganhar com aquilo? Trabalho de grupo, meu irmão. É importante saber fazer essas mais coisas. Vamos financiar. Estou achando que ainda... Leve um álifão para aqui. Não tem mais müs boas pumpkins. Não tem mais... Obrigado.